Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo tour. Hoje vamos mostrar pra vocês esse dormitório universitário localizado em Brichester. Reza a lenda que esse dormitório é um dos edifícios mais antigos daqui e que é mal-assombrado, menina. Mas parece que é só uma lenda, porque ninguém viu nada aqui, né? Hum, eu não sei. O que eu sei, com certeza, é que ele fica em uma área muito boa dessa cidade, pertíssima da faculdade do Rio, e é cheio de locais e atividades aqui em volta. A construção é estilo inglês, eu acho. Ao menos lembra bastante a estética inglesa na estrutura e nos tijolinhos. Ah, e vamos entrar logo, porque eu tô doida pra ver como é feita por dentro. Nossa, a entrada é imponente. E dá pra ver que tem muitos jovens estudantes morando aqui. Essa parede foi recoberta por avisos de panfleto? Indo pra esquerda, entramos nessa grande sala de entretenimento. Tem de tudo, menina. Jogos, uma sala TV, karaokê e até um tecladinho pra tacar uma serenata. Que, 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 que. Achei muito legal. Eu esperava ver uma sala super chata e tradicional. Na realidade, seria muito legal morar em uma casa assim. Aposto que esse dormitório tá sempre cheio de gente. Continuando, chegamos em uma mini salinha de leitura Com estante de livros, maquininhas de café e lanche E também uns sofazinhos pra relaxar, né? Tem até a lavanderia aqui no canto Olha, muito bom, viu? Olha que cozinha sensacional Adorei a decoração e a cor das paredes Pena que não tem fogão pra cozinhar um feijão, né? Que 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 que? Bom, em contrapartida, tem todos os eletrodomésticos possíveis A sala de jantar com o bar são muito charmosinhas E cabem muito cinza aqui Sempre aqui no primeiro andar tem um pequeno banheiro Agora, gente, vamos subir e ver os quartos Aqui no centro tem uma segunda sala Porém, mais séria e tranquila Tem uma área de leitura relax E do outro lado tem uma salinha com TV e videojogos E tem acesso à varanda também Os quartos têm a mesma mobília de base Claro que a decoração do quarto é a responsabilidade do estudante que mora nele, né? Então todos são bem diferentes Cada quarto tem seu próprio banheiro e tem somente uma cama Escrivania pessoal e armário Menina, até que essas camas são bem confortáveis Kiki, 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 kiki Música 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 Vamos dançar com fogo Música Aqui atrás tem uma fogueira massa, menina Música Música Muito obrigada por assistir Essa casa está disponível para download E todas as informações estão aqui na descrição Música 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 Bora, Nete, que o fogo já apagou? Música Música Legenda Adriana Zanotto